Bom pessoal, vamos retomar aqui a reunião. Aí estamos vendo a situação, Paulo vai manter, Paulo vai ficar, Paulo Inéia fica, entende aí, só vê se alguém puder conversar com ele, no sentido dele ir lá, né, se ele não quiser fazer com essa cerimônia, a professora Valsema fará para a gente. Bom, da situação ali, os demais está tudo certo, né, Luzia não veio, né, tem notícia de Luzia ou mais vai? A Luzia está aqui pertinho, não veio, né, a Isabela Marinuzi, lá de Maratais, a Isabela e a Dolores são as únicas que não profitenciaram a pelerinha ainda. Mas Dolores, ela caiu, né? Sim, ela caiu, mas isso não é impedimento para ela contar fazer a pelerinha. Não pode resolver nada, a cabeça. Ah, foi a cabeça? A cabeça. A cabeça. Cabeça? Então, então, deixar manter, 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 manter as duas, como é que é. Mas manter, se elas, provavelmente elas não vão lá na Assembleia, porque se for lá na Assembleia, não vai ser chamada. Mas se elas, por exemplo, elas não forem, elas não forem, elas não forem. Não, mas a questão, a questão é que se elas aparecerem lá sem pelerinha. A gente presta uma foto, dá? Eu acho que não, deixa para lá isso. Não é formada, é bobagem, é só para estar com forma de saúde, deixa para lá. Então tá, então você sujeita, alguém presta na hora e ela vai. Sim, para a gente presta, não. Você não pagou as pelerinhas que faziam? Não, não paguei a dela, não. Paguei só de quem pagou, só para quem pagou, só quem pagou, de só quem depositou na minha conta. Só de quem depositou na minha conta. Aquelas pelerinhas, de quem depositou na minha conta. Teve umas pessoas que depositaram direto na conta da coçuleira. E outros que depositaram na minha conta. Esses que depositaram na minha conta, tá lá, já tá, já tá. Foi isso que eu passei para elas. A gente já tinha uma foto oficial de uma festa. Cadê o... Então tá, fica definido, fica definido que o menino. Eu preciso ver o da Ananias, né? Não, a Ananias está tudo certo. Tá, tá. Porque eu parei. Porque o Roberto Vasco não. A Yara já confirmou que está tudo certo. E aí, e aquele menino ali também, ó, o Theo? E aquele dia que você pediu na parte de quem? Você com a Yara, tá? Você vem com a Yara. Aquele dia que você pediu na parte de quem? Tá, tá. Tá, agora eu vou, já vou. Depois eu vou, já vou. Depois eu vou, porque eu pareci um mês de jovem com o pé. Porque eu venho depois de 20 dias. É, eu vejo. Pelerinhas, né? É, ela está tudo certo. Tá. Não, as 22 é do pessoal que deposita a minha conta. Mas eu passei o nome. Pra ela. De cada um. É, porque ela mandou os nomes pra mim, mas só que... Não, 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 não visualizei. Mas aí, tá lá com ela, ela te informa. Tá bom? Deixa eu te falar. Aí, então Isabela e Isabela Mariluz e Dolores ficam normalmente. Se porventura elas aparecerem, alguém empresta a peneirinha pra elas. Atirar a foto e tal. Vou normalmente. Tudo bem. Tá certo, então. Tá. É só ver. O restante de todo mundo que está ali, está tudo certo. Tudo certo. A de Ribeiro não quis participar. Diz que não tem condição financeira, então não quis participar. A de Ribeiro já foi colocado o Wallace no lugar dele. O Wallace é um menino daqui da comunidade, que é poeta e tal. E, inclusive, está fazendo serviço de muita economia aqui pra gente. Deixa eu ver. Tem mais aqui. A Ananias está certa. Ah, o Marco Soledad também, até hoje, não assumiu nenhum compromisso. Não mandou nem ficha de inscrição, que é o Marco Soledad lá de Acheiro. Então, ele foi substituído também. Tá? E você sabe que... Ó o Wallace aqui, ó. Vou apresentar o Wallace pra vocês. Ó, cadê a poesia? Você vai ler a poesia depois aqui pro pessoal. Chega aqui, não, lá dentro não. Tá bom? Ele está fazendo serviço. Eu estou fazendo um trabalho nisso. Pessoal, licença, hein? Pronto. Tá bom. Depois, traga aí só a poesia aqui pra ler o pessoal, tá? Tá bom. Tá bom. Então, ele ingressou e fez um lugar do artigo ali e tal. Marcos Soledad, tá fora o Romero, aqui, desse cara, lá de Jacaraí. O Correto pertence a passora o Correto lá de Jacaraí e ele trabalha em Macael Campos, não sei, trabalha lá. Aí não vai, não tem condição de participar de nada. Já sabe o total de participantes? É? Já sabe o total. São 50. São 50 acadêmicos. Não deixa ficar grande, não. Não, é só 50 acadêmicos. São 50 de chuva. São 50 acadêmicos. Não deixa ficar grande, não. Não deixa ficar grande. Não deixa ficar grande. É isso que nós estamos decidindo aqui. O Romero, então, aí foi substituído, passou para correspondente. Ele não tem compromisso, tá? E o restante ali está tudo por certinho. A Berenice, que é o que resolveu, Geraldo Fernandes. O Emílio não está na foto ainda, mas entrou depois também. Além do Emílio, o Emílio indicou uma pessoa que não tem, o Emílio indicou o Jorge Miranda, que é um palestrante, né, da Barcelona. É, palestrante. Fala sobre ele. Ainda tem vaga? Não. Acabou? Recerrou? Tem, tem para correspondente. Correspondente tem. É, porque ele vai ficar com o Aditinha Andil. Não, não, ele vai ficar com o rapaz. Ele vai entrar lá, não vai ficar com o rapaz. Ele vai, a gente conversar. O que é sobre o quê? O que é? Eu e Vasquinho conversamos lá no dia do Matusalém, lá, no lançamento, né, no lançamento, com um rapaz, que o nome dele está até aqui, ele passou até o WhatsApp dele, o meu telefone, para... Ah, sim, o Ferreira, tá? Ferreira. Então, ele está querendo entrar. Ferreira, tá? Ele mandou, você é um negócio? Da Perreirinha? Sim, mandou, eu mandei o meu, ele mandou para o Vasco. Ele disse que mandou um envelope. É. O envelope, não tem o nome dele. Sim. Então, como que passou para mim? Porque eu comecei com ele lá aquele dia. Aí, eu devolvi e mandei, ó, tem que ver o seu nome. Porque no envelope, quando você deposita no envelope, só vai aparecer quando... É, tem que ver com a Yara para ver se aparece algum depósito lá. Entendeu? Ela mandou para a Yara também. Pois é, mas aí... Não, mas eu mandei o meu nome, porque eu tenho que mandar para a Yara o nome dele. Sim, mas ela já tem lá o nome dele, não? Imagina, não sei o que você mandou. Não, provavelmente o Roberto Vasco já deve ter passado, porque ele mandou também. O Roberto Vasco foi lá em Yara? Não, não foi, mas ele mandou o comprovante também para o Roberto Vasco. Olha o que ele mandou a pouco para mim. Agora eu vou ouvir, tá? Sou Emia, o meu Face é José do Amaral. Ele disse que você conhece ele. Sim, conheço. Tá, José do Amaral. Veja se me adiciona hoje. Postei um belo soneto meu, tá? Veja aí na sua academia um espaço para mim. Postou agora isso. Tem paga para ele para corresponder. Sim, para corresponder. Aí ele falou, aí ele começou com Vasquinho. Aí ele falou, olha, eu acho que o Vasco até esqueceu. O Vasco está esquecendo das coisas. Se é nada que é isso, ela ficou com o meu.